Olhando na janela Uma manjedoura entrei E a mim é um proclamado que Já nasceu o Filho Nascerá o Sol Já nascerá o Sal Para os filhos do Senhor Senhor, preciso do Teu olhar Ouvir as batidas do Teu coração Me esconder nos Teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia